Gente, olha essa parada de caminhão, que coisa mais linda essas pedras aqui, essas montanhas, parece castelinho de areia molhada, uma empilhada na outra assim, e é muito grande, muito grande, e a Resteria é aqui, ó. É incrível como a gente encontra esses lugares na estrada, do nada, tá dirigindo quando vê, tem um negócio desse tamanho, assim, e normalmente eles fazem alguma parada, né, pra o pessoal admirar, e do outro lado da estrada também é assim, com essas pedras, muito linda. E esse lugar se chama Texas Canyon, fica aqui no Arizona, e bem na entrada, logo que entra do Arizona, vindo de New Mexico, e a gente tá indo para uma Califórnia agora. Saúde, galera! Olá, galera! Estamos na estrada do... Oregon. 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 E agora, este fim de semana, iremos tirar folga num lugar muito, muito legal, e vai ser a primeira folga como nômades, né? É, o primeiro Airbnb nosso. A primeira folga que a gente não tem casa, né, pra voltar. E aí, a gente tá no Oregon, nós pegamos um load lá na Califórnia, é... qual foi a cidade? Eu já me esqueci. Perto de Los Angeles, ali. Não muito longe de Los Angeles. Não, Sacramento foi do outro. Enfim, pegamos perto de Los Angeles e estamos... e viemos para o Oregon. A gente vai entregar esse load numa... centro de operações da empresa, né? E aí, amanhã, a gente já volta pra Califórnia. Lá na Califórnia, nós pegamos umas estradas bem bonitas, é... umas montanhas bem bonitas. E agora, a gente... aqui no Oregon também tem bastante montanha. E a gente tava achando estranho isso aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo gradeado. A gente passa por muita estrada e nunca vi isso. Assim, é tudo aberto, né? Não sei. Será que o Oregon é perigoso? E o bichão tá ali e tá sujo, né? Nossa senhora! O que tem nessas estradas de mosquitos? Vocês não têm noção. E aí, fica assim... Uma coisa. Mas agora, quando a gente chegar na empresa, vamos tentar ver se tem um lugar pra lavar. Bora! Olha aí, ó. O carro... um caminhãozinho, né? Da Amazon. Uma van elétrica. É... daqui a pouco vai ser tudo, né? Caminhão... Caminhão eu já tenho. Lá no Califórnia, a gente viu o... O Tesla. Era da Frito-Lay, né? É. Algumas empresas já tem. Tesla, Pepsi, né? Também contratou. Pepsi, a Frito-Lay, acho que o Walmart vai começar. Várias companhias já botando caminhão na rua. Cheio de bola. Esse vai ser o futuro, né? Cada vez mais. Esse aí já tá... Já achei bonitinho, né? Diferente o design. E o trânsito tá bem bom, graças a Deus. Tamo aqui... Quase nem tamo cansado. Seis minutos pra chegar. E... Tranqueira. Hora do banho. E daí? Bom, é. Faz tempo, né? Tá na hora já, né? Tá na hora já. Perdendo. Vamos tomar banho hoje aqui na empresa. Aqui tem uma salinha. Tem lavanderia. É... Aqui, ó. Tu pega as coisas. Chocolate, essas coisas. Refrigerante ali. E paga aqui, ó. South service. Aqui, ó. Tem salgadinhos. Aqui é um loudezinho. Loud pro... Pros drivers. Aí aqui o banheiro, ó. Tem toalhas. Daí aqui já é um banheiro, ó. Com shower. Rango pronto por aqui. Ó. Fure de batata. Carne moída com... Abobrinha. E farofinha de banana. Ó o bonito, hein? Servidos. Bom dia! Vimos aqui na empresa. E agora a gente vai lá pegar um monte. Mas antes... Eu vou me maquiar. Eu vou ser aqui de maquiagem. Coloco o meu espelho aqui no painel. Começa a minha rotina de manhã. Ficou o meu vetor solar. Eu percebi que quando eu me maquiei de manhã, eu fico mais disposta. Nós vamos pegar esse loud aqui no Oregon mesmo. Ficar uma hora e pouquinho de distância. Aqui do município. E estamos indo pra San Bernardino, na Califórnia. De lá, pro lugar que a gente vai tirar folga, é umas nove horas, talvez. Oito horas, mais ou menos. Então... Provavelmente a gente vai pegar de lá, no San Bernardino, pra esse lugar. E aí, chegamos lá na quinta-feira. E sexta-feira é a nossa folquinha. Que vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Tô ansiosa. Tive que desligar uma tomadinha lá atrás do caminhão. Que desliga todo o sistema elétrico. Porque às vezes dá esse problema. Às vezes a luz do ABS do trailer acende. Mas é só um mau contato. Tem que desligar aquela chavezinha. Esperar cinco minutos. Desligar o caminhão, né? Desligar a chavezinha. Esperar cinco minutos. Aí liga de novo. E aí ele apaga a luz. Então... Tô esperando agora. Esperar uns cinco minutinhos. E aí seguimos. Tem uns truques. Bateu a fome. E acho que tá ventando muito aqui, né? Não sei se o som vai pegar. Olha os Tesla aí, ó. Tesla? Cheio de Tesla. Dessa vez nós paramos num T.A. E não num Pilot, como a gente sempre para. É... Porque... O T.A. tem um peixinho... Tão bom. Tomara que eles tenham. É um peixinho empanadinho. Frito. Tô com vontade. Vamos ver se a gente acha. Lindas? Não achei. Ah, olha aqui, ó. A gente precisa de uma panelinha pequena. Essas aqui, ó. Nossa, que esse já é grande também, né? É grande. Menor. Não. Eu quero altinha, assim. Altinha pequena. Não tinha o peixe. Não tinha quase nada, na realidade. Então nós vamos comer um McFish. Não, não vamos comer um McFish. Não. Eu nunca comi um McFish. Eu comi já uma vez. Até era gostosinho, mas é muito pequeno. Achamos o McDonald's aqui. Melhor do que esses hambúrgueres de... De posto. Isso é pra comer hambúrguer, né? Do outro lado da rua, ó. A gente tenta evitar fast food, mas... É mais forte que nós. É mais grande. E é o que tem, né? Na volta. Mas a gente come bastante no caminhão. A gente faz bastante comida. Até agora eu tava com preguiça. Vamos pegar uma coisa rapidinha. É disso que eu tô falando, Brasil. E isso que é batata boa. Veio cheio, lotado. Obrigada, meu amor. Acho que deve ser assim. É, eu misturo os dois. Porque o doce é muito doce. E o sem nada também não é muito bom. Chá. Chá gelado. Porque eu não tomo mais refri. E não tem que colocar zero. De longe o melhor McDonald's que nós já fomos. É. Não é? É, porque o simples fato das pessoas estarem trabalhando ali, querendo estar ali, querendo que tu esteja ali, é sensacional. Atendimento assim, olha, nunca vi. E tava, o lanche tava perfeito, a batata tava perfeita. O melhor. É, o cenário que paramos aqui, peraí. Sai. Vou mostrar pra vocês. Uh! Legal. Olha que bonito. Nossa, tá ventando. Tá ventando. Tá ventando. Gente, que cenário incrível! Dá pra acreditar que é na beira da estrada? Que lindo! Gente, do nada! Essa névoa, olha isso! Tchau!